Tô vendo, várias amigas descendo, vai descendo, vai descendo Várias amigas descendo, vai descendo, vai descendo Bota no paredão que o povo gosta É a cara do povo essa música Vem com nós! Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do mar, que é pra ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Agora o som do carro, é, onde eu vou mandar descer? Eu já tô vendo, várias amigas descendo Eu já tô vendo, várias amigas descendo, vai descendo, vai descendo Vai nas amigas descendo, vai descendo E eu já tô vendo, várias amigas descendo Vai nas amigas descendo, vai descendo, vai descendo Vai nas amigas descendo, vai descendo É muito bom dia Hoje é o bom dia Obrigado.